Eliane Camargo, tenho tudo a agradecer, gratidão, gratidão, nesse ano que passou, que tá terminando, eu desejo a todos os que assistem o Dedinho de Prosa, muita saúde, muita paz, em 2023, muitas realizações, boas festas, nessa virada, olha, você, Eliane, me colocou junto de feras, que são meus ídolos, sabe, isso pra mim é uma grande honra, e ainda gravou a minha canção, Mulher Resolvida, e deu título ao seu CD com esse nome, Mulher Resolvida, então, eu não tenho mais o que agradecer, sabe, não tem nem como, e desejo a todos, todos que participam conosco, que tenham muita saúde em 2023, realizem seus sonhos, sejam felizes, muito agradecido, gratidão, gratidão, Eliane Camargo, Renatão, ó! Eu monto no touro bravo, oito segundos pra vencer, eu ponho o bicho pra pular, no seu lombo me acabo, no pensamento só você, é mais fácil que te amar, o touro pula na arena, só se entrega no porrete, vem pra cá minha pequena, só sossega no meu brete, eu monto no touro bravo, oito segundos pra vencer, eu ponho o bicho pra pular, no seu lombo me acabo, no pensamento só você, é mais fácil que te amar, o touro pula na arena, só se entrega no porrete, vem pra cá minha pequena, só sossega no meu brete, vou te aquecer no meu calor, vai saber o quanto dói, já tá sabendo o que é amor, vem conhecer o seu cowboy, eu monto no touro bravo, oito segundos pra vencer, eu ponho o bicho pra pular, no seu lombo me acabo, no pensamento só você, é mais fácil que te amar, o touro pula na arena, só se entrega no porrete, vem pra cá minha pequena, só sossega no meu brete, vou te aquecer no meu calor, vai saber o quanto dói, já tá sabendo o que é amor, Vem conhecer o seu cowboy, vou te aquecer no meu calor, vai saber o quanto dói, já tá sabendo o que é amor, vem conhecer o seu cowboy.